Hoje é dia de filas, de dúvidas, mas também de dinheiro no bolso para sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS para aqueles que nasceram em junho, julho e agosto, né Carol Santana? Bom dia pra você! Bom dia, Nádia! Pois é, quem nasceu nesses meses tem direito então a sacar o valor que está nas contas inativas do FGTS? Aqui no Piauí somam mais de 31 mil trabalhadores que vão receber quase 28 milhões de reais. Por isso, além do funcionamento a partir de hoje, tirando essas dúvidas, amanhã também algumas agências da Caixa aqui no Piauí vão funcionar a partir das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Eu vou passar pra você quais são as agências que você deve procurar caso tenha nascido nos meses de junho, julho e agosto. As agências Conselheiro Saraiva, Areolino de Abreu, Jockey Club, Disseu Arco Verde, Parque Piauí, aqui em Teresina. No interior vão funcionar as agências de Parnaíba, Picos, Piripiri, São Raimundo Nonato e Floriano. A gente está recebendo então a visita do Diretor Nacional de Infraestrutura da Caixa Econômica, o Antônio Gil Silveira, que veio acompanhar então essa liberação do saque. Como é que está sendo esse trabalho em âmbito nacional e também o senhor aqui no Piauí para acompanhar esse serviço? Bom dia! Bom dia, Carol. Essa já é a nossa terceira fase de liberação das contas inativas, de acordo com a medida provisória convertida em lei que foi criada no final do ano de 2016 e até agora tudo tem transcorrido com alguma tranquilidade. No próximo sábado a Caixa vai inclusive abrir uma quantidade um pouco maior de agências. Em geral, nesses atendimentos do sábado, nós vemos abrindo cerca de 2 mil agências nacionalmente. Nesse sábado abriremos cerca de 2.100 agências. Aqui no Piauí, as mesmas que vinham abrindo aos sábados, nas outras vezes, abrirão também amanhã. Quem é que pode receber aqui no Caixa Eletrônico? Quem é que deve procurar o atendimento presencial? Primeiro dizendo quem tem direito. Tem direito ao saque das contas inativas? Aqueles trabalhadores que se afastaram das suas empresas, do seu trabalho, até 31 de dezembro de 2015, por códigos que não permitiam o saque da conta do FGTS. Por exemplo, demissão por justa causa ou pedido de demissão. Com a liberação, os trabalhadores que têm até 1.500 reais para receber, eles podem receber direto aqui no alto atendimento das agências da Caixa, só com a senha do cidadão. Esse atendimento, por uma questão de segurança, está sendo feito principalmente no horário de funcionamento da agência. Quem tem de 1.500 e 1 centavo até 3 mil reais, ele pode sacar também no alto atendimento, mas já com a senha do cidadão e com o cartão do cidadão. Acima desse valor, o saque acontece na agência da Caixa e a gente orienta, a Caixa orienta que o trabalhador venha munido da sua documentação, de identificação, carteira de trabalho também. Quem foi contemplado nas fases anteriores, mas ainda não recebeu, deve fazer o quê? Tem um prazo também para receber? O prazo vai até 31 de julho e as fases, elas não são estanques. Ou seja, quando encerra uma fase, os valores liberados naquela fase continuam liberados de maneira que o trabalhador, dentro da sua disponibilidade, possa vir à Caixa ou quando ele toma o conhecimento também que ele tem esse direito. E a Caixa disponibiliza dois bons canais para isso, que é uma internet no www.caixa.gov.br barra contas inativas e também pela nossa central de atendimento que é o 0800 726 2017, onde o trabalhador pode se informar se ele tem direito ao saque e, a partir daí, cumprir o cronograma, que agora está contemplando os nascidos em junho, julho e agosto. Nós temos uma pergunta da Nádia Rodrigues. Pois não, Nádia? Bom dia. Carol, eu queria... Ele já falou aí dos canais de acesso do trabalhador para saber se há ou não esse dinheiro disponível das contas inativas. E é possível também, na agência, com o número do PIS, com o número do NIT também, por isso as agências também têm esse horário mais flexível de atendimento até a próxima terça-feira. E a partir do momento que eu tenho acesso ao site, é possível também lá cadastrar as contas onde serão creditados esses valores? O cadastramento da conta, os trabalhadores que têm conta poupança na caixa, o crédito acontece automaticamente. Inclusive, aqueles que têm direito já amanhecem hoje com os valores creditados. E, com relação à outra pergunta, me falhou, foi se ela... O cadastramento da conta acontece na agência. É por isso também que nós atendemos fora do horário, ou seja, hoje, a partir das 8 até as 10, o atendimento é exclusivo para o acesso às contas inativas. A mesma coisa acontecerá na segunda e na terça-feira. E no sábado também o atendimento é exclusivo para esse atendimento. Fora desses horários, a caixa continua com seus horários normais de atendimento, atendendo todos os seus serviços e produtos, inclusive as contas inativas. Olha só, mas quem não quiser procurar, então, amanhã, achar que vai estar lotado, realmente tem uma movimentação um pouco maior no sábado, quando há essa liberação do FGTS. Na segunda e na terça, as agências, todas as agências, vão abrir mais cedo, a partir das 8 horas da manhã. Nádia. Muito obrigada.